Era nesta mala que o grupo escondia a maior parte da droga. Ela estava guardada em uma casa, no bairro Cocal, em Vila Velha. No imóvel que fica na Rua 10, os militares do Grupo de Apoio Operacional da PM, o GAO, encontraram 28 tabletes do entorpecente, que juntos pesam mais de 20 quilos. Segundo a polícia, a droga pertence a este rapaz, identificado como Isaac Lucas Pereira, de 19 anos. Ele teria pago quase 50 mil reais para comprar o entorpecente, que seria distribuído em bocas de fumo em Vila Velha. Ele não fazia o tráfico de pequena monta, ele distribuía a carga, o quilo, para as bocas de Vila Velha. De acordo com os militares, esta jovem de 23 anos, identificada como Rafaela Luzinete, era quem estava no imóvel. Ela chorou ao ser presa e revelou a polícia que guardava a droga para Isaac. Em troca, receberia a quantia de 1.500 reais. De acordo com a polícia, ao ver a viatura, Isaac subiu em uma moto e tentou fugir. Ele foi perseguido pelos militares, mas seguiu justamente para o apartamento onde a polícia estava, no bairro Santo Inês. Os militares estavam no local para apurar outra denúncia. O apartamento estaria sendo utilizado para o preparo e venda de drogas. Logo que chegaram, foram recebidos por esta jovem, identificada como Tainá Neves de Moraes, de 20 anos. Ela é sobrinha de um delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. No apartamento, a polícia encontrou 170 buchas de maconha, balança de precisão, material para o preparo e embalo de entorpecentes, diversos frascos de loló e 540 reais em dinheiro. Estefânia de Souza Valente, de 22 anos, Aliane dos Santos Agostinho e Marina Duia Grossi, de 21, também estavam no apartamento e acabaram presas. A princípio, associação ao tráfico, elas estavam na parte de indolação do material entorpecente, na preparação da droga para a venda. Enquanto os militares estavam no local, esta mulher de 31 anos foi levar uma marmita e também acabou conduzida à delegacia. As prisões das jovens engrossam as estatísticas. Segundo a Secretaria de Justiça, aqui do Estado, 70% das mulheres que estão atualmente atrás das grades foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. A maioria mulheres com idades entre 18 e 29 anos, o que tem provocado um aumento da população carcerária feminina desde 2010.